E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui novas configurações para animações Hangdoll, né? A última versão postada pelo site da MixMods, que é a melhor de todas. Eu fiz umas configurações para mim aqui e eu vou compartilhar com vocês, tá? Mas antes eu quero mostrar para vocês como é as configurações originais, ó. Então, ó. Olha só o jeito que ela cai, ó. Ela cai com poucos movimentos no corpo, tá? Ó. Pesadinho, né? Então, isso com tiro, tá? Então eu vou... Eu aumentei o peso do... Aliás, o peso não, a força dos tiros, tá? Quando você der nas pessoas. Essa aqui, que eu estou demonstrando agora, é original. Que você faz download lá no site da MixMods. Ó, vou jogar uma granada para vocês verem como interagem os pedestres, ó. Ô, meu Deus. Errei. Olha aí. Tá? Ó, dois ali na ponta acabaram se safando. Isso não vai acontecer mais. Tá vendo? Essas aqui são as configurações originais. Tá? Deixa eu dar um tiro pelas costas, ó. Ó, como caiu que nem bosta. Pela frente. Essas animações eu estou utilizando em conjunto com a... Animações... É... Web... Animes lá. Versão 5.5. Que eu já compartilhei anteriormente. Eu vou deixar o link na descrição aí também. Por isso que eles estão levantando, abrindo os braços assim, se ajoelhando. Porque é... Por causa de outras animações, ó. Deixa eu demonstrar aqui com os atropelamentos, principalmente, que eu modifiquei. Porque os atropelamentos aqui estavam ridículos. Olha só. Botei bem devagarzinho, ó. Ó. Encostei nele, ó. Ele já levanta, ó. De novo. Tá? Essa animação dele pulando assim com os pés assim é do pé de FP, ó. 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 E já morreu. Uma encosta já morre. Então... Só em você encostar na pessoa, ela caiu, ó. E rapidamente ela já levanta, ó. Ela nem chega a desmaiar no chão. Isso aí vai mudar tudo. Tá? Ó. Cadê? Morreu. Atropelamento, ó. Não tem muito, muita movimentação. Ele já levanta muito rápido. Então vai demorar um pouquinho mais as minhas configurações, tá? Ele vai tá bem mais movimentável com os movimentos mais realistas. Deixa eu... Em alta velocidade, ó. Ó. Já caiu. Não tem muito movimento, tá? Se você acha que isso aqui já tá realista... Veja, veja agora, ó. Me deu muito trabalho configurar. Muita demora pra configurar do jeito certinho, né? Porque ele já vem pré-configurado. Aqui, ó. O link do... Que vem no... Pelo site da MixMods, aqui, ó. Tá? Os autores tudo. Então, ó. Vou colocar minhas configurações. Aliás, coloquei no lugar errado. A instalação é a mesma. Coloca os dois arquivos HangDoll dentro da pasta Cleo. Aqui está, ó. E os outros dois fora da raiz aqui, ó. Ok? Instalação fácil. E eu vou demonstrar pra vocês como ficou, tá? Isso aí é opcional. Quem quiser utilizar essa, tá aí o link direto de download aí. Vou deixar aí a configuração by Oliveira pra vocês poderem identificar. E vou deixar o link do site da MixMods lá da página pra você fazer o download da versão original, caso você queira, tá? A versão, porque tem gente que prefere a versão original, né? Tá? Porque é meio complicado ficar configurando. Você tem que configurar, reiniciar o GTA e testar de novo. E passei muito tempo reconfigurando, tá? Só que a minha versão, pelo que eu vi lá nas configurações... Ei, não iniciou por quê? Parece que pode perder um pouco de FPS por aumentar mais o realismo. Numa configuração lá, na primeira configuração lá que eu fiz. Tava escrito alguma coisa assim. Quanto maior o nível lá de não sei o que lá que eu configurei, pode acabar acarretando perda de FPS. Mas pra mim aqui não tem diferença nenhuma e eu mesmo assim vou compartilhar pra vocês testarem aí, tá? Porque fica um pouco mais realista do que a versão que já vem originalmente. Deixa eu iniciar um new game aqui pra ver por que que tá travando. Tá, agora eu vou iniciar um save game aqui. Aí. Vou dar uns pipocas aqui no corpo do pessoal pra ver. Então eu pego... Eu pego sempre a Desert Eagle e a escopeta aqui, que são as mais potentes, né? Aí. Só pra fazer um teste aqui, ó. Ó, o jeito que vai cair, eu espero que o FPS do vídeo aí demonstre direitinho que ele cai bem diferente, ó. Cadê o pessoal, caramba? Tem veículo até umas horas, mas não tem... Ó, de longe. Olha, de longe, ó. Já caiu no chão. Explosões da granada. Vamos fazer um teste aqui no que tem bastante gente. Olha, ó. As pessoas vão voar um pouquinho mais longe. Os miseráveis fugiram. Mas a força das explosões eu aumentei. Tá, deixa eu desativar a polícia aqui, senão vão encher o saco. Cadê o pessoal? Então a força da explosão tá mais forte, tá? Então se você encontrar um grupo de... Pessoas aí, elas vão sair tudo voando um pouco mais alto do que a original. O poder dos tiros também eu deixei bem mais forte. Tá? Tem movimento no corpo. Ó, deixei bem mais forte, tá? De longe mesmo, ó. Cadê o pessoal? Estão todos no correndo desesperados. Ó, ó como ela gira. De longe, o estiro de longe, ó. Tá vendo? Antes não tinha essa potência, tá? Eu aumentei. Ô barulheira da bexiga. Tá? Então, arma pequena, ó. Não fica caindo com as pernas abertas. Tá vendo? E é isso aí, ó. De lado também, ó. Ele cai de lado. O braço levanta ali. Vou tentar dar uma de perto aqui, ó. O pessoal entra tudo em desespero, ó. Cadê os pedestres aqui? Eu aumento a densidade de pedestres, mas... Aí, apareceu. Vamos lá, ô. Deixa eu ver se eu consigo acertar o braço dele. Não deu tempo. A perna. O ombro. Deixa eu ver se eu consigo acertar no pé. Olha, ó. O pé foi até pra frente, o pé, ó. Tem que ser tiro certeiro, eros. E é isso aí, galera. Vamos mostrar logo aqui com... Com o veículo aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Então, ó. Vamos encostar na pessoa, ó. Ó. Um leve encostão, olha só. Caiu, desmaiou. Fica um pouquinho no chão. E daqui a pouco ela já levanta, ó. Um pouquinho. Então, ela fica bem mais tempo no chão caído, ó. Ó. Olha o movimento. Você viu? O movimento tá totalmente... Tá bem mais... Maleável do que a versão original, tá? Mantendo como se o corpo fosse um corpo humano mesmo. Pesado, ó. Sai da... Daquele... Ritmo do GTA, né? Do jogo. Olha aí. Do jeito que você conseguir acertar, ele vai... Olha aí. Deixa eu tentar dar um leve encostão, ó. Ela cai e fica, ó. Isso aí fica bem mais real. Só esse tempo que ela tá assim no chão, ó. Não dá aquele pulo como se fosse o GTA normal, aquele pulo lá com as pernas, ó. 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 Olha que animação bonita, né? Alta velocidade. Ó. 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 Se arrastando pelo chão, ó. Você pode empurrar também. Olha aí, ó. Tá? Ó os carros batendo. Vamos fazer pimbolinha aqui. Tá vendo? O movimento da cabeça. São pequenas coisas que fazem a diferença aí, ó. Até o porquinho, ó. E é isso aí, galera. Beleza? Link de download na descrição do vídeo. Dessa daqui, configurada aqui. Pra mim, ó. Tem um bolo de gente ali. Vamos ver se eu consigo soltar uma granada pra ver, ó. Ó. Olha aí as pessoas que estão próximas. Perde até a cabeça, ó. Porque eu aumentei um pouco a potência aqui da... Das animações de explosões. Então, ó. Ó. Você viu o movimento do corpo da mulher pra trás, assim, ó. Não vai ficar... Não fica tão durão como tava antes. Ó o carinha, ó. Ó. Já era. Fica bem melhor. Ó a altura. Perfeita, né? Eu gosto de ficar explodindo esses bonecos aí, ó. Ó. Ficou muito bom. De lado, ó. Ela vai... Você acerta de lado os tiros, ó. Olha lá. Toma. Toma. Ó. Animação. Beleza, então, galera. É que essa animação ele tava se ajoelhando. Mas se ele abrisse os braços, dava pra atirar na mão dele. Ele roda. Se eu conseguisse acertar no... Na coluna eu acertei, ele caiu. Na onde pega o tiro, ele dá um movimento. É porque tá se ajoelhando no chão. Tá se ajoelhando no chão. Oi, honey. Você já foi ao Vinewood Movistar? Deus, sim. Eu quero... Olha lá. Então... Fui.